Eu nasci na Moura Num prédio que resistia A pobreza que venceu E um dia tanto xingou Que por fim não se aguentou E de saudades boas De que no prédio xingou Onde até a provisão Espalhava-se do caminho E toda a gente sentia Que as ruas da Mouraria Cheiravam os manis Naquela cancinha boas Em que me faltou E eu adorrei E dão o que é E de infal Cada esquina O resto de outrora A vida deixou Ai, na capelinha Quando a flora não se mudou Eram ruas e estrelinhas Grinaldas nas jardinhas Aleluia a tudo E a pau Lua dos canos Era a rua dos reirais Que morava que lhe ocorre Quando havia um vinho novo Esse chão pago do povo Que amor Que alegria Que alegria A via ramos de louro A desviante de louro Pelas tascas da Mouraria Naquela casinha Mourou o excedente Em tempo passado E o ano agredente Fiz algo que era Vizinho de sal Naquela esquina O resto de outrora O resto de outrora A vida deixou Ai, na capelinha Quando a flora não se mudou Naquela casinha Naquela casinha Naquela casinha O resto de outrora A vida deixou Ai, na capelinha Para uma senhora Que não se mudou Aplausos